E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji E bom, a gente vai cantar aqui na nossa série de Pokémon The Last Firehead É, é monotype Tô esquecendo de falar E a equipe tá desse jeito? É, não mudou nada E eu não sei se eu vou conseguir Deixar os IVs, todos os IVs no máximo Sério, é muito difícil, mano Aliás, é o Moltis aqui, mano Eu vou deixar, eu vou comprar um Quer dizer, eu vou trocar a nature dele, né, velho Porque, aqui, trocar a nature Ah, Moltis Tá bom, quero colocar um Moldest nele, mano Deixa eu colocar aqui, Seymour Quer ver mais, né E aqui, Moldest Bravo, agora Agora o bicho tá bom mesmo Agora que o bicho tá bom de verdade, mano Olha, 191 de Special É perfeito Pera, impressão Nossa, agora que eu fui perceber que ele tem três vezes perfeito Infelizmente um deles é No ataque, o ataque dele é inútil Mas, é a vida, né Então, ok Vamos pegar aqui o Esse item que tá aqui E o Fly, velho E aí, eu já bateria com esse cara aqui Na verdade, com esses dois Black Belt Isso aqui é o que? Um Flame Orb Legal E agora, é Você aqui É o É o que dá o Fly, né Ou é esse item Ah, eu dei o Fly agora Mas eu queria saber Será que o Fly vai aparecer do nada No novo site do meu Pokémon? Quer dizer Pra ele usar o Fly Deixa eu ver O Moldo, eles normalmente aprenderiam Fly, né, velho Vamos ver aqui Ah, não Preciso ensinar Fly Putz, agora ferrou, hein Mas, de boa Não tô precisando do Fly Exatamente agora Então Tá bom Porque é flauta Vamos lá Pode ir Pode sumir da minha frente Por favor Snorlax Sumiu Bem, gente Vou ir Olha, Hydro Punk Né, muita chance de errar, velho Angry Snorpol também Ah, e aí Ah Ok Eu acho que a gente tem que vir por aqui Ah, tá Nossa, eu esqueci de pegar a bicicleta, mano Caraca Ah, eu também não fiz esse ginásio, né Ou eu fiz já Deixa eu ver Eu acho que eu já fiz, mano Nossa, eu realmente não me lembro se eu já fiz, velho Vou fazer agora se eu não fiz, então Não lembro se eu tô confundindo com outro jogo Ah, olha aí Eu nem fiz ainda, hein, mano Beleza, eu acho que eu batalhei com a maioria aqui Eu não quero batalhar com essas outras Porque Eu quero agilizar logo Mano, eu podia jurar que eu já tinha batalhado com a Erika, mano Mas ok, né, velho Então Ok Eu vou dar um Neste Plot Eu acho que vale a pena, né Não, eu vou dar um Air Slash mesmo Ou sei lá Eu não sei se deveria ter dado Hurricane Deixa eu ver Berserk, mano Isso aí vai me ajudar bastante Ih, quase que leve, hein, mano Eu sou mais rápido? Eu não sei Aí, beleza O bom é que eu vou me curando um pouquinho que seja pelo menos, né Ou era pra me curar pelo menos Tá, eu vou dar um Fear Ref, mano Porque é um pouquinho mais chance de levar Ui, filha da mãe Tá bom Tá bom Dá pra levar ainda, né Espero Tá bom Continuar o Crunch Morri F Tá aí agora Então vamos de Crocodile Crocodile tem Crunch Crunch é legal Então Beleza Bora bater nela aqui com Crunch Beleza Tor Terra Ahn É ninja Vamos lá e dar um Ice Beam Ice Beam bem louco na cabeça desse bicho Tá bom É capaz de não levar É Max Overgrow Beleza Tô tipo gelo Então tá boa Tá bom Isso, viu Nem sempre é horrível isso Porque pode tirar de super efetivo Muito Muito chato Super efetivo não é uma coisa tão legal assim Tá bom É Earthquake Ahn Mais um Earthquake E Nossa, esse bicho tem defesa, hein Nossa, tem muita defesa esse bicho Um dia eu vou usar ele, mano Um dia você pode ter certeza que eu vou usar um Ferro Torn Talvez não por opção minha, mas Talvez eu use Então Vou dar um Outrage Ahn Ele morreu Ahn O obstáculo Vai lá então e faz a boa, né mano Faz a magnífica pra nós, velho Ok Eu ensinei Rony Claus pra ele lá no Movie Remember Que é lá do lado daquele cara que Eu esqueci o que ele faz, mano Depois eu vou lá ver Eu nem vi que Pokémon que era Acabou o Mass No Ahn Vou dar um Crunch então E GG Talvez GG Não, ainda não Tá bom Então se sobreviver pode dar um Sei lá, isso aí nele Tá O bom é que eu sobrevivi pelo menos Mas Beleza Nível 68 Nível 69 Gaino Rainbow Bad Ok E Tem 19 de Gatrain Acho que não vai ajudar tanto assim, não Como é que tá aqui? Ah tá Nossa, eu confundi mesmo, hein mano Caraca Aquilo é de Ah tá, aquilo é do elétrico, mano Nossa Nossa, agora deu um Alzheimer Bom, hein mano Então Ah, será que eu não podia usar o Fly, velho Pode ter isso também Deixa eu ver Não, acho que eu não posso usar mesmo Aí quando vê ele não aprende, tá ligado Mas eu não vou colocar nele não Acho que eu vou pegar um Pokémonzinho aleatório pra colocar Ah não, ele não aprende mesmo Ah Legal Que Nossa, por isso eu não esperava, hein mano Eu pensei que o Moltres Pokémon mais asas tem no planeta Terra Eu aprenderia isso E olha aqui esse lápis aí Como é que vê? Viu o Lex com dois vezes perfeitos Ok Então eu preciso Eu preciso urgentemente de um Pokémon do tipo voador A gente tem que achar um Porque o nosso tipo voador não aprende Fly Isso é estranho Eu também tenho que pegar lá a bicicleta da mano Bike Volt Eu vou pegar isso aqui agora Ou sei lá Será que tá pegando por aqui, mano Pra gente pôr um pouquinho nosso Pokémon Acho que dá, hein mano Beleza A bateria com eles aqui foi bem fácil, né mano O Greninja ajudou bastante a gente Então Porque ele tem Extra Sensory E Extra Sensory faz ele virar psíquico Por causa de Protein Como vocês podem ver Acho que a Greninja não é tudo Então Ah Tá bom Como é que eu vou lá pra cima agora Sem ser de uma forma tão chata pra mim Nossa Bem que eu nem peguei o Bike Vulture Caraca Hoje eu tô Tô bem da cabeça, hein mano Preciso ir lá pra Vermilion Pra pegar esse negócio Ai, tristeza Mas eu acho que é só vir aqui por baixo, né Agora que eu percebi que tem um Hulk Crow Aqui em cima Ahm Ok Eu acho que não é que é por baixo Eu queria tanto que aparece Sei lá Um Um Pid Um simples Pid aí pra Pra ajudar a gente Então Ok Ahm Deixa eu pegar aqui o Bike Vulture Eu sempre esqueço, mano Eu não sei se vocês perceberam Mas eu sempre, sempre, sempre Esqueço do Bike Vulture Então Ok Bike Vulture pego E que item que é esse aqui? Red Card Ok Parece que nós somos expulsos Isso aí quando vê o jogo Crash, tá ligado? Aí ia ser um baita De um De uma coisa muito chata Do Ducklet Será que esse bicho aprende, mano? Nossa, foi ele do Ducklet O Botafogo, véi Do Ducklet apenas Tá, vou dar uma Quick Ball mesmo Acho que pega Pegou Beleza Então Tô torcendo muito pra aprender Fly Quer esse aprender Fly Olha esse Pincurxin, mano É muito esquisito esse Pokémon, mano Tá, então Agora subir pra cima, né, mano Como diria um grande sábio, né, mano Suba pra cima Então Ok Eu vou ver agora se o Ducklet aprende, velho Se ele aprender, vai ser uma coisa, pô Maravilhosa Então Aliás, o It tem quanto tempo já? 6 minutos? Caraca Mano, a ginásio da Erika até que foi fácil, né, véi Então, deixa eu deixar aqui o Green Storm rapidão E torcer pra aprender Fly Eu acho que não precisa, tipo Colocar no moveset dele Ou precisa, não sei Vamos ver Tô torcendo pra ele aprender, velho Aprende, então É Não é que nem o Cut Tá, beleza Então Agora a gente tem um Pokémon com Fly Ele não pode ser usado em batalha Olha, é verdade Os lendários aparecem aqui Eu tinha esquecido disso Então Vamos aqui pra Cerulia Só pra gente Ó, que da hora Tá nevando Que maneiro Então Aí, agora Vamos roubar um Arcanine desse cara, né Agora que eu lembrei que é um Arcanine aqui Então Ok, Ducklet Bora voltar pra Pra Celadon, né, mano Que a gente tem que ir por baixo Agora, Grim Snor Volte pra equipe Você será necessário Eu espero Então Mano Eu acho que o melhor Pokémon dessa Série aqui Além do Crocodile Vai ser o Morpico, mano Sério, mano Ele agora é o meu Pokémon favorito de Galar Tá ligado Um dos melhores de lá, velho Olha isso Eu queria tanto Ter pelo menos os IVs perfeitos dele, né, velho Pelo menos o dele, mano Seria tão magnífico Aliás, nessa casa aqui Esse cara que daí tem aleatório todo dia, né É Vamos ver um Mel Tá bom Então Que eu não tenho aquele Bottle Cap Pra deixar todo mundo no nível perfeito, mano Eu também não tenho muita paciência pra isso Pra ficar aí mudando a hora do meu celular toda hora Aí fica Fica complicado, mano Então Eu vou tentar derrotar todo mundo aqui E tentar chegar lá embaixo, então Já volto Que da hora, velho Aqui tem a Earth Plate E também tem uma Raid ali Então, bom Eu espero que a batalha não seja, tipo Imediatamente Porque se for Aí já era Então Deixa eu salvar aqui, mano Eu tô ligado que tem uma batalha aqui Espero que tenha pra mim curar meu Pokémon primeiro, mano Porque se não, aí Aí ferra Tá bom Ih, caraca É Eu te odeio, Serena Eu te odeio muito Na verdade, eu odeio o Ash Rich, mano Bem que você poderia me curar, né, mano Que eu tô levemente morto Ah, não Peraí Ela me curou mesmo Nossa, que alegria, velho Tá bom Então eu vou dar um Eu tô com medo dele ficar mega Mas vamos lá É, ficou mega Maravilha, hein Maravilha, 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 hein Tá bom Não é um horsepower Tá passando um avião Ou sei lá Alguma coisa Ok Eu não me dei conta Que são oito Que é quase nove horas da manhã Eu não postei o vídeo ainda, mano Beleza Eu deixei o vídeo lá postando Então é bem capaz do jogo Que dá um lag tremendo Mas É, tá bom Solar Beam Já era pra nós Então o horsepower Ferrou também Tá bom É, eu tô torcendo muito Muito, muito Ah, tá O Rucodileo nem tá aqui Beleza Bom, aqui a gente dá um save Pelo menos Então Vou dar um double edge No Charizard E torcer pra ela Bater no meu metal É Bater no meu metal Mas É a vida, né, mano Bateu de forma horrível Tá bom Então Suela Ou vamos de Night Slash nele Não Tá bom Ice Punch Mano Por que que ela não mata o meu metal Ela é burra, mano Nossa senhora Ela não é burra que o Brandon, mano Na moral, véi Tá bom Então O que que a gente pode fazer Pode dar um Fear F No meu metal, mano Porque Parece que ela não quer Quebrar o meu metal O mais perigoso dele Ela não quer matar Aí, cês viram, mano Cê é louco, velho Ele vai acabar me matando Tá bom Berserk, pelo menos Então Véi, agora ferrou, mano Só se ela Criar inteligência E atacar o Ah, tá Nós dois morremos Que maravilha, hein, mano Ah, tá Nossos Pokémon foram curados Tipo, antes da gente chegar aqui Então Deixa eu pensar, velho Foram esses aqui Que estavam lá Eu vou deixar o Morpeco No lugar do Moutris, então E colocar o Greninja no lugar do No do Obstagoon Não Que o Obstagoon é bom Ah, beleza Então vamos torcer agora Pra dar certo, né, velho Porque se não der certo agora E ferrou, mano Então Ok, Ash e Rich Vocês são chatos Mas eu vou matar vocês dois Mano, pelo amor de Deus, velho A Serena é horrível De burra, mano Pelo amor Não dá, velho Não dá pra jogar Com esses caras, mano Sério A inteligência artificial desse jogo Olha isso, velho Ela não quis matar o meu metal Só pra me dar uns perifetivos, velho Nossa senhora, mano Olha o bichinho aqui É inteligente, hein, mano Tá bom Agora só falta ela atacar o O Telenetar, velho Quer dizer, o O Icon Rock Ah, tipo, ela nem consegue Nossa senhora Ela é ruim demais, mano Ok Eu dei earthquake em todo mundo aqui Mas eu não ligo Eu juro pra vocês Eu não ligo pra ela A inteligência artificial dela É A pior possível, mano É basicamente uma batalha 3x6 aqui, velho Sério Ela não faz diferença, mano Então Tá bom Por favor, seja mais rápida Pelo menos Tá bom Eu sou mais rápida do que ela Que o Gengar, não Tá recover mesmo Dá recover Dá recover Eu quero muito destruir essa Essa Milotic também, mano Eu quero O meu problema é que ele é mais rápido do que eu Destruir ela, mas Ah, tá, gente Não Mano O Picodal é perfeito, mano É simplesmente perfeito, velho O Pokémon mais forte de todos os tempos, mano Tá bom Gengarite, beleza Não Eu não quero você, não Eu não quero que você me ajude, não Eu recuso sua ajuda É capaz de me atrapalhar mais Porque me ajudar Fox 7, velho Caraca Parece não esperar Ah, tá A gente tem que vir nesse ginásio Antes de ir naquele Ok Na Safari Zone A gente tem que ir lá pra pegar o Surf, né, mano Vamos pegar então, velho Acho que dá pra pegar nesse vídeo ainda Não aparece nenhum Pokémon interessante pra gente lá Então, ok Tem duas Safari Zones aqui Aliás, o vídeo tem 12 minutos Tá bom Ah, Wild Area Que legal Então, ok Vamos vir por aqui, né, mano Gastar 500zinho aqui E Agora é só Caçar aquele lugar Que eu sempre me perco, mano Sério Vocês vão provavelmente Vem me perdendo Depois eu venho pra pegar esses itens Porque eu quero logo colocar Ó, um Pawn Yard É interessante pra gente Deixa eu ver Tem como pegar alguns itens aqui Alguns que, tipo Não atrapalham muito Nos passos que você Os passos que você dá Nossa Aqui dá pra achar Pikachu com roupa Dá pra achar Pikachu com roupa Na Safari Zone Faz todo sentido Fione Legal Quer dizer, nem tão legal Assim, ele não é Aquele exemplo de Pokémon forte Mas Ok Acho que a gente tem que ver aqui Do outro lado, né Eu tenho quase certeza disso Porque é Eu sempre pego esse item aqui Steel Wing Beleza Olha aí o Feral Seed Tomamos Proteína Já pensou, mano Se um dia eu volto aqui Fazendo um Monotype tipo Grama Seria muito louco, né Aqui o Gold Thief Já temos o Strength também, então Double Team Temos um Double Team Waving Sense E GG Conseguimos o Surf Beleza Já pensou se a gente puder usar Tipo o Surf aqui do nada Não pode Então, ok Agora é só Esgotar os passos Acho que esse foi o tempo mais record Assim que eu passei desse lugar Sei que eu poderia dar o Retire Mas vamos ver o que tem por aqui, né Mano Feral Seed Aí, beleza Acabou Então, pelo menos Agora a gente tem Deixa eu pegar o Strength também Porque eu vou esquecer do Strength Então, é bom pegar antes, velho Porque Não, você não Quero, você também É, mesmo assim Vai, você não Já que o Garaz a gente não pode usar Porque ele só fica Mega na Quer dizer Ele só fica Dark na Mega Então, ok Que Bem que poderia, né, mano Que misteza Tá bom Deixa eu vir aqui Colocar o Surf no Greninja Porque Eu queria pelo menos um Scout, velho Mas nem um Scout Ele tem Nossa, tem o Obstagum Aprende, mano Que aleatório Então, tá bom Water Pulse, né, mano Tirar o Water Pulse Qualquer coisa eu tenho aqui Não sei se dá pra ensinar No lugar de HM Aqui nesse jogo Mas provavelmente Ah, tá Aqui dá Então, tem os dois Moves mesmo Então, deixa eu tirar aqui Water Pulse E GG Então, bom No próximo vídeo A gente vai fazer esse Ginásio aqui E esse Ginásio vai ser Relativamente difícil Então Até o próximo E falou